Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping! Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet, garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Quem vota em AK? É igual o cara, quem vota AK, tu vai ver, ele tá de PDP. É. Mas tu vai ver, ele tá de VIP. Porra, quem vota AK, teu pai vota AK. Todos para o gol do Rio de Janeiro! Nem jogou! Smoke! Que isso, nossa! Caralho, cara! Caralho, cara, na moral! Olha lá, cara! Cara, tá tudo bugado, cara! Headshot! Mano! Eita! Pois mesmo! Cara, é só um lado do teclado. Que porra de caralho é? Que porra é? Granada! Caralho! Ah, isso não falhou! Tá, mano! Não é possível! Eu acertei o tiro e não pegou, cara! Ah, cara! Olha isso, tá bugado! Tem um base... Muralha, o duende... Falou novidade agora. Dois trouxas! Ai, mais um! Muitos trouxas! Vence que venceu essa batalha! Caralho! Caralho! Vai entrar varanda! Já entrou, já! Já passou, já! Tem meio, meio! Varanda agora! Tem mais meio, tem mais meio também! Cadê um duelo, né? É, o que passou varanda! Beleza! Bomba plantada! Bomba no alvo A! Não, sabe o que o amigo fez? Qual dos amigos? Dois trouxas! Do moleque foi lá comprar colete de carvalho! Bomba desarmada! De qual lado vocês estão, afinal? Fumaça! Nem no TS e nem na raiva! Caralho! Granada! Eu escolho você! Granada! Clash off! Caralho! Tem nada a fazer! Granada! Alguém virei! Não acreditei! Ali eu voltei! O que? A janela! A janela! A janela! Fez o que? Eu comprei o fundo lá! Varanda, Leon! Que mané fundo! Varanda! O que que fazer? Oi? Mas você falou que o João fez o que? Ele vendeu o colete? Comprei, cara! Comprei! A gente vai comprar dois pra fazer a mumu! A gente vai comprar dois, cara! Muda nada! E o que? Vai dar uma! É um pouquinho! Mas ele é mal! Atenção com o Freda! Vai pra ele, Josinho! Porra, já abriu ação! É só com aquele meu, hein? Vai com ele! Oi! Oi, João! O que? Ele está lá na tua de lá, o que? Não sei pra que todo mundo desceu aqui pra GTA, já, porra é essa? Procurando o zp mais barato que a z8? Portal dos créditos, lá você encontra qualquer pacote de zp com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. 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 Eu não entendo disso é porque eu não preciso né, se vocês são tão atendedores é porque vocês usam então... Ah, deu suco, é... Flash! Missão cumprida! Agora que eu fui entender a outra... O monitor também... Não, eu diria que ali a tela não dá tela... O que é isso? Ai caralho, fudeu... Peguei um... Pega o resto do espaço ai pra procurar no serviço... Um do atem, um do atem... Tem meio ai cara, no meio dessa porra, dessa imagem do caralho... Flash bomb! Ó, campada de maconheiro... Mano, o cu... Não foi conceito... Nenhum com você não, mas o restante eu tenho... Flash! Ó, o Leon tomando um cast, ó... Fire in the hall! O Globo, o Risk, venceu essa batalha! Bora! Não acredito não, mas calma ai... Eu que é mesmo, mas não tem dinheiro... O Globo, o Risk, venceu essa batalha! É, que eu tô vendo vídeo aqui ainda do... 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 Do lado dos carros lá... Mano, caralho... Caralho... Opa, meus queridos... Tá procurando o servidor de TeamSpeak... Brasileiro e barato... Com a Nexus Watch... Basta selecionar o plano mensal que queira pagar... Escreva o nome desejado do seu TS... E por fim, adicione o meu cupom que lhe dará mais desconto em seu plano mensal... Acesse a descrição... Ah, então fudeu... Por que que eu não vindo, mano? Não tem memória... Tô pensando em comprar o GTX 360 de ataque, mas tá com receio... Ah, ela é boa, mano, é melhor que os 750 PIs... Mas se eu tiver um nível ali na mais, vamos pra uma outra aí... Flash! Muitos trouxas! Muitos trouxas! Muitos trouxas! Venceu essa batalha! Flash! Flash! Headshot! Flash! Headshot! Tá tão ruim, não... Aí... É o cara aí... Cadê o Xande? O Xande! O Xande! O Xande! Espera só pra tu ver... O Globo... O Risky venceu essa batalha! Não dá não, mano... É difícil de tentar explicar as coisas aí... Não, é motivo... O cara tá chamando... Você já me falou... O 가지고 é mesmo... Você puxa behavioral, seu father... Mas você pode fazer isso lá lá... E pode furrar a c liability... Vai chorar... Vai chorar... Tomaça! É só arrependa, mano! Ah, o cara é um pedido que esse cara tem de lá e tem de... É... Deadshot! Se sentiu pedido pelo todo, cara. Não, 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 não. O outro lado é uma capa, cara. Não, mano. O cara deu 80. Deadshot! O que é? Eu vou fazer uma venda. Uhul! Ganhamos! Fez, meninas! Tchau, tchau, tchau!